Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, bem-vindos ao nosso espaço feminino. Hoje o nosso programa, o tema é qualidade de vida. E a gente vai falar sobre algo muito interessante que é pra gente prestar atenção, que é a influência do sono pra qualidade de vida. Um tema muito importante pra gente ficar esperto. E pra falar sobre esse assunto, a gente tem aqui a Andréa Bacelar, que é neurologista. Tudo bom, Andréa? Tudo bem, Andriana? Tudo ótimo. Bom receber você aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. E a gente tá também com a Fernanda Machado. Oi, Fernanda, que é nutricionista. É meu prazer estar aqui mais uma vez, né? Pra falar sobre esse tema, assim, tão importante, né? Coisas simples que a gente pode estar aí fazendo pra poder melhorar a qualidade do sono, né? E melhorar a vida, né? E como você falou, tão importante que as pessoas, às vezes, acabam não dando a atenção necessária pro sono, né? É verdade. Mas a gente vai falar disso já, já. E com a gente aqui também, a minha querida Taninha Ávila, que é artesã. Taninha, eu vou falar aqui, no ar, te pedir perdão no ar, que eu passei um programa inteiro te chamando de Itainá, mas a culpa não foi minha, porque eu vi um acento, e pra mim o acento tava no ar. E alguma coisa testificava dentro de mim que tava errado. Estão vendo, né? Mas eu tô falando porque você falou que ia ter troco, então não vale ter troco. Não, ontem foi o aniversário dela, ela tá perdoada. Tá, Jóia, o que você vai fazer pra gente hoje, Taninha? Ah, hoje a gente vai fazer essa abelhinha. Ai, que gracinha. Com uma melancia. Que lindo. Então, já, já a gente volta pra começar a pintar o set. Tá bom. E nós vamos agora ter um momento de oração que é tão importante pras nossas vidas com a Márcia Costa. Pois é, gente, nessa hora de oração, que não é um momento místico, é um momento onde a gente tá entendendo a cada dia que é a nossa hora, é o nosso tempo. É uma hora muito legal que eu gosto muito de sugerir, de convidar você a ter esse hábito de orar e falar com Deus. Porque você estreita esse relacionamento com Ele, que é vital. E no caminho de estreitar esse relacionamento com Ele, a gente cresce muito. Porque a gente começa a se dar conta do que tem que ser prioridade na nossa vida, daquele desvio do foco. E é tão legal a gente, no momento da oração, ter essa hora com Deus, onde Ele nos ajuda a que a gente consiga refinar o nosso olhar, apurar a nossa escuta, ajustar os nossos pensamentos e colocar, olha, o coração em ordem. Isso acontece no momento da oração. Não, a oração é muito apropriada. E assim, é bom que você entenda que essa hora da oração você faz da maneira como você acha que consegue fazer. Não precisa usar frases de ninguém, não. Agora, se você não tem muito assim, tá meio assim, não sei o que eu falo com Deus, como é que eu oro, eu sugiro que você pegue a Bíblia. E a partir dos conteúdos da Bíblia, comece essa conversa com Deus. Por exemplo, Jesus, em Mateus, no capítulo 6, o versículo 26, Ele disse o seguinte, Essa é uma, assim, uma grande oração, sabe? Nessa palavra de Jesus, que nos faz olhar o cuidado de Deus, você pode pegar essa palavra e se apropriar dessa palavra. E começar a agradecer porque você acredita que esse cuidado é real para a tua vida. Você já se deu conta de hoje, do dia de hoje, de quantos livramentos você viveu no dia de hoje? Você tem noção do que você hoje pode agradecer a Deus pelo que você passou, nem viu que aconteceu uma tragédia, que aconteceu o caos, e ali houve um livramento que te protegeu sem que você se assustasse. Se Deus é muito cuidadoso, né? Se Ele cuida das aves que estão nos céus, se Ele cuida de uma natureza maravilhosa que está aí. Eu até falei disso uma vez, às vezes a gente, eu contei isso para vocês, às vezes a gente não se dá conta, né? Vive uma vida corrida e não se dá conta do cuidado de Deus. Eu gosto muito de buscar essa atitude de Jesus, de contemplar as coisas. Então eu, passando por um lugar, vi umas margaridas selvagens, sabe, assim, num canto. Um caos em volta, um caos horroroso em volta, um monte de poeira, obra e tal, e aquelas margaridas ali, com aquele, sabe, com aquele amarelo lindo. E ali você passa no meio da rua e vê um flamboyant, sabe, lindo, maravilhoso, todo florido e todo um caos ao redor dele. E Ele está lá, florido, lindo, e ninguém nem vê. Pode até ser que alguém passe e ache desnecessário aquilo ali. Tamanha beleza no meio do caos. Isso é Deus mostrando para você que no meio de uma situação difícil, Ele está lá, Ele está presente. Você não está aí à mercê dessa situação, não. É o mesmo que essa margarida selvagem nesse ambiente e nós. A presença de Deus, ela está acima dessas circunstâncias, Ele está presente, Ele está cuidando de você. Ele está atento a você porque você tem um valor que Ele, Ele, Deus, já decidiu que é muito, muito grande. O seu valor não está nas suas atribuições, o seu valor não está no grau de instrução que você tem, o seu valor não está para Deus no carro que você dirige, o seu valor não está para Deus nas penitências que você paga, o seu valor para Deus não está no seu mérito, o seu valor para Deus está no amor dEle. Ele te ama incondicionalmente e sem que mereçamos. Que Deus lindo! E está cuidando para que você viva sobre a proteção e guarda dEle. Não é que a gente tem que agradecer? Olha as palavras de Jesus. Está aí no teu vídeo. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua guarda. Te agradecemos pela tua proteção. Te agradecemos porque... Nós não somos alvos fáceis para que o mal venha nos atingir, nos guarda, nos protege. Nós acreditamos nisso. Pai, nós te agradecemos porque o amanhã... A gente não precisa se preocupar com ele. Porque o amanhã já está cuidado por ti. Já está protegido por ti. Nós te agradecemos porque os nossos méritos... Não influenciam no teu amor incondicional. Tu nos ama porque decidiu nos amar. Não ama menos porque tu decidiu nos amar sempre mais. E nós te agradecemos, Pai. Que a minha amiga hoje se dê conta do quanto ela é especial. Do quanto ela é guardada. Do quanto ela é cuidada. E que essa preocupação que quer esmagar o coração dela e tirar a paz dela... Essa preocupação não vai levar ela para lugar nenhum. Que ela se dê conta disso. Que ela se dê conta que essa preocupação não tem direito sobre ela. Porque todo o direito dessa preocupação tu tirou. E que agora ela pode desfrutar... Segurança da tua proteção. Tu está cuidando da gente, Pai. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Jesus. Preocupa não. Essa preocupação, inclusive, não vai te levar para lugar nenhum. Nesse mesmo capítulo 6, Jesus disse o seguinte, a partir do versículo 25, que qualquer preocupação não faz a gente... Não adianta... Não adianta em nada. Não melhora nada. E só piora. Então, descansa nesse cuidado. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.